e machucou foi alguém te mordeu cachorro a gambá quem mordeu você em quem mordeu você olha gente muito perto o medo é me morder apesar que ele tá com o bracinho machucado lindo, 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 tadinho nossa natureza linda e algum bicho mordeu ele agora só tem uma patinha a outra pata tá machucada não faço nem ideia qual foi o bicho que pegou ele se cair aqui no quintal os cachorros mordem né mas eu acredito que não foi aqui no quintal acho que foi nas árvores gambá oh meu deus vai melhorar vai melhorar olha a patinha gente olha a patinha não tá apoiando tá vendo tadinho então